Treinar, disputar, rumo ao pódio. Atletas sonham em conquistar títulos em grandes campeonatos. O Bolsa Atleta ajuda os esportistas na formação técnica e financeira. Muitos jovens que recebem o incentivo já estão de olho na próxima Olimpíada no Rio de Janeiro em 2016. Ele é um vencedor. Tem que voar para chegar no lugar mais alto. A Kawanda Loia é atleta do Bicicross na categoria Elite. Com saltos espetaculares, conquistou o primeiro lugar no campeonato de Bicicross nos Estados Unidos em 2009. No ano passado, foi o segundo colocado no Panamericano na Argentina e o terceiro no Brasileiro. O atleta também conquistou o primeiro lugar no campeonato brasiliense. O treino de a Kawan é pesado. Durante a semana, o trabalho de base é feito na bicicleta Speed, para ganhar resistência. Nos finais de semana, o treino é específico de Bicicross. A Kawan treina oito horas por dia, de segunda a sábado. Ele consegue isso porque, desde 2010, é patrocinado pelo Bolsa Atleta. O programa do governo federal, criado em 2005, é a maior ação de patrocínio individual do mundo. O programa Bolsa Atleta já distribuiu mais de 18 mil bolsas com investimentos de quase 300 milhões de reais. Só neste ano, mais de 4 mil atletas recebem o benefício em 53 modalidades. Para se ter uma ideia, nos Jogos Olímpicos de Londres que acontecem este mês, o Brasil será representado por 259 atletas. Desses, 111 são beneficiados pelo programa e vão disputar 32 modalidades. Já na delegação paralímpica brasileira, são 182 competidores e 156 recebem o Bolsa Atleta. Todos estão na disputa por medalhas. A importância deste programa para o atleta é que ele é um recurso que o atleta tem garantido durante o período que ele é bolsista. Então, um patrocínio pode ser um patrocínio que pode entrar em um determinado período do ano, pode sair, ele pode durar ou não. Ele depende de uma decisão mercadológica de um patrocinador. O apoio do Bolsa Atleta é uma decisão, é uma política de Estado do governo brasileiro e do Ministério do Esporte para apoiar este atleta de uma forma consistente, de uma forma bastante firme. A judoca Amanda Lima tem 15 anos e já tem muitas medalhas no currículo. São mais de 100. A primeira ganhou numa competição em 2005. Ela é faixa marrom no judô e participa de disputas na categoria juvenil meio leve. Comecei brincando e tal. Quando eu comecei a competir, eu já sabia o que eu queria, o que eu competi. Eu tenho 15 anos, ainda tenho muito pela frente, né? É isso que a gente procura, né? Olimpíadas. Quando Amanda começou na carreira no judô, dependia totalmente do dinheiro dos pais. Mas com muita dedicação, conseguiu conquistar o Bolsa Atleta no ano passado. O dinheiro, administrado pelos pais, é usado para manter o treinamento da judoca. Isso ajuda a custear muitas coisas. Então, é muito importante. Garantir condições mínimas para que os atletas se dediquem com exclusividade e tranquilidade ao treinamento esportivo e participem de competições. Esta é a ideia do programa Bolsa Atleta. E o resultado do esforço de cada um poderá ser traduzido no pódio, com troféus e medalhas. 37% das medalhas que o Brasil ganhou nos Jogos Pan-Americanos em Guadalajara foram trazidas para o Brasil por atletas bolsistas. Continuaremos a crescer, mas nós também temos expectativa de ainda melhorar o atendimento, de seguir melhorando o atendimento e seguir proporcionando algumas condições técnicas, chegando mais perto, mais perto do atleta, tirando dúvidas, ajudando. Legenda Adriana Zanotto